Fala galera, beleza? Eu sou o professor Marcão e trago para vocês uma super dica de diagramas lógicos para o concurso da Polícia Civil Rio Grande do Sul, Foco Banca Fundatec. Para cima deles e não deixe o inimigo agir. Marcão, eu quero estudar com o MPP, eu quero fazer o concurso da Polícia Civil. Tem esse curso no site? Com certeza. Já está tudo aqui amarradinho na descrição do vídeo, pessoal. Colocamos o link do curso, que é só você clicar, que já cai no site, na página do concurso. Tudo bonitinho, explicando como faz a compra, enfim. Preço mega acessível, isso é o mais importante. E há um investimento que, com certeza, é um dinheiro que você realmente vai ter um resultado. Você vai ver o resultado ali. Só que esse resultado, ele depende de você. Não adianta você comprar o curso e achar que porque você comprou o curso, você vai passar na prova, pessoal. Mente vencedora. Tem que estudar, parar com essa coisa de sábado, domingo, feriado, cair para dentro. Juntos somos mais fortes. Beleza? Show de bola? Outro recadinho, eu acabo sempre esquecendo. Agora, redes sociais, curtam, sigam-nos nas nossas redes sociais. Por quê, Marcão? Para você ficar por dentro de toda a nossa programação. Dicas, aulões, eventos, enfim. Quis, toda a programação MPP está nas nossas redes sociais. Sorteios, né? Pelo menos uma vez aí no mês. Agora, em 2018, pretendemos, né, sortear um curso. E isso tudo está lá nos eventos, nas nossas redes sociais. E claro, né, inscreva-se em nosso canal, né, aqui do YouTube. Você que está assistindo, que não está inscrito, inscreva-se, porque isso é muito legal para a gente, né? Só está crescendo. E é Brasil inteiro. Essa é a ideia. E você que está se preparando para outro concurso e queira uma orientação ou quer estudar com a gente, deixe aqui nos comentários o concurso que você vai fazer, que entraremos em contato com você. Beleza? Então, vamos lá. Vamos à dica. Dica de diagramas lógicos. Vamos lá. O quadro a seguir apresenta, na coluna da esquerda, proposições categóricas em linguagem corrente. E na coluna da direita, proposições categóricas representadas por meios de diagramas, né? Então, cada, né, proposição, cada proposição categórica dessa, na linguagem corrente, tem uma representação através de um diagrama. É isso que ele está fazendo. Aí ele vai pedir para a gente associar a proposição categórica de linguagem corrente com o desenho, com o diagrama. Então, vamos lá. Qual é a ideia do todo? Que é o número 1. O todo, pessoal, ele passa a ideia sempre de inclusão. O que seria a ideia de inclusão? Um conjunto dentro do outro. Essa é a ideia do todo. É um conjunto dentro do outro. Onde o primeiro fica dentro e o segundo fica fora. É sempre nessa ordem. O primeiro fica dentro e o segundo fica fora. Então, o número 1, ele está associado a esse desenho, que está na letra C. Então, o número 1, ele está associado com C. E assim a gente vai quebrando. O número 2. Nenhum P é Q. Aí já é até intuitivo, né? Pô, nenhum separados, né? Nenhum P é Q. Está aqui, ó. Nenhum P é Q. Então, o 2, ele está associado ao A. Ó, o 2, ele está associado ao A. O 3. Vamos lá. Algum P é Q. É a ideia de interseção. O algum é a ideia de interseção. Algum P é Q. Aonde aparece isso? Na letra B. Algum P é Q. E o 4, que é o último. Algum P não é Q. Pô, por exclusão, né? É o último que está aqui. Então, o 4, ele está associado ao D. Vamos ver qual é a opção correta? A gente marcar o V da vitória. 1 C. Então, aqui já está fora. 1 C, 2 A. Opa! Letra A de aprovado. 1 C, 2 A, 3 B, 4 D. Gabarito. Letra A de aprovado. Galera, estude conosco. Venha fazer parte dessa equipe. Quero junto com você, juntos, juntos, conquistar essa vaga. Vamos? Eu acredito em você. Você está aí desanimado, já fez vários concursos. Não desanime, pessoal. É assim. Concurso público é assim. Uma hora vai acontecer. E você não vai passar só em um. Você vai passar em vários. E essa vitória, com certeza, também será minha e será do MPP. E o teu nome vai estar lá no depoimento. Você colocando lá que você foi aprovado em vários concursos. E mais um aprovado na família MPP. Venha fazer parte desse time. Beleza? Fique com Deus. Espero ter ajudado. O link do curso está aqui. Caso você esteja se preparando para outro concurso, deixe o comentário aqui que entraremos em contato com você. O maior investimento que você vai fazer é estudando. É nos estudos. Esse é o investimento que ninguém te tira. Conhecimento, ninguém te tira. Pessoal, é a única coisa que você nunca vai perder na sua vida. É o conhecimento. Beleza? Fique com Deus. E matemática é o quê? Para passar. Valeu, galera.